Eu me lembro que eu era muito pequena. Eu me lembro que ganhei uma câmera de aniversário. Eu adorava o jeito que a foto podia capturar o momento antes que ele acabasse. E era isso que eu queria ser quando crescesse. Uma fotógrafa da vida selvagem. É estranho como você guarda as lembranças. Me lembro de ir com meu pai ao sumidouro na fazenda dos Connors. Havia algo fascinante no jeito que a terra podia engolir as coisas por inteiro. Eu me lembro da garota que morava lá, Ruth Connors. As crianças da nossa escola diziam que ela era estranha. Mas agora eu sei que ela via coisas que os outros não viam. E me lembro da pior coisa que aconteceu com a nossa família. Socorro! Alguém me ajuda! O dia em que meu irmão caçula parou de respirar. Buckley! Buckley! O que aconteceu? Ele engoliu um negócio aí. Os budistas dizem que se você salva a vida de alguém... Minha avó previu que eu teria uma vida longa e feliz porque tinha salvado meu irmão. Como sempre, vovó Lynn estava enganada. Eu tinha 14 anos quando fui assassinada. Meu assassino era um homem do nosso bairro. Pai, olha pra cá! Tirei uma foto dele uma vez enquanto ele falava com os meus pais sobre o canteiro de flores dele. Espera! Mamãe! Vem tomar um cafezinho com a gente. Como foi seu dia, hein? Foi bom. Buckley, vai lavar as mãozinhas. Depois do jantar a gente brinca. Você veio com você? Não. Tá atrasado. Lynn, cadê a sua irmã? Quê? Irmã. No clube do filme. O que tem pra jantar, amor? Troca. Tomara que seja seu dever de casa. Você é filha do Jack, não é? Sou. Lembra de mim? Lembra, sim. Eu moro no fim da rua, lá numa casa verde. Sr. Harvey. Um olhar do paraíso. Um olhar do paraíso.